Oi, oi bebês! E aí? Bom ou não, gente? Tá começando mais um vídeo aqui, né? No meu, no seu, no nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito legal, como vocês sabem. Tá, gente? Vamos começar dando muito likes, muito likes mesmo. Se inscreva no nosso canal, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer ter você aqui com a gente. Ative os sininhos, tá, gente? Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal, tá? Tá? Comentem dicas, tá, gente? De novos vídeos, sugestões. Tô sempre aberta aqui pra isso, tá? Vou trazer tudo pra vocês. E é isso, gente. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, tá? O vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina skincare e a minha... e a preparação de pele que eu faço quando eu vou maquiar, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês passo a passo de tudo que eu faço. Não saia daqui, tá, gente? Fique até o final que você não vai se arrepender. Então, gente, já vamos começar, tá, gente? É... desinfetando as nossas mãos, tá? Passa aí um álcool aqui. Aí já passou o seu álcool do dia hoje. Pronta aqui pra mim, tá? Minha mão tá limpinha. Vou colocar a minha tiada, né, gente? Tá muito suja, ok? Muito suja mesmo. Mas... ok. Tá, gente? O primeiro passo que eu vou mostrar pra vocês é a minha rotina skincare, tá, gente? Eu não faço muita coisa. Vou dar só uma dica pra vocês que é bom pra mim. Não sei se vai ser bom pra vocês também. Mas testem, né, gente? Deu bom pra mim, talvez pode dar bom pra vocês. Não me julguem. É o que eu faço. Eu tô falando pra vocês. Vocês fazem se vocês quiserem. Gente, essa é a minha rotina. Algo assim que eu faço todo santo dia. Porque eu tomo banho todo dia. Então, todo dia eu faço isso. Se eu tomar três banhos por dia, eu vou fazer isso três vezes ao dia. Todo mundo me pergunta, Luana, o que você faz com a sua pele lisinha? Que não sei o quê, que não sei o quê. Primeiro, eu antes não tinha o hábito de usar maquiagem. Depois que eu comecei a gravar os challenges, né, gente? Eu comecei a usar maquiagem. Então, eu acho que depois que eu comecei a usar maquiagem, eu comecei a ver umas espinhas, algumas imperfeições. E eu tô cuidando, né, gente? De acordo com o meu tempo também, que é muito corrido. Mas eu tô cuidando. É o máximo que eu posso. Mas o que eu sempre fiz, gente, desde que eu me entendo por gente, gente, toda vez que eu vou tomar banho, eu lazo meu rosto com sabonete. Sim, gente, com sabonete que eu... Que eu tomo banho do meu corpo, eu passo no rosto. Gente, isso é um hábito que eu tenho sempre. Eu vou morrer assim. Não adianta eu vou morrer. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sabe, gente? Tô com um coca aqui que tá horrível, né? Essa coca também tá me deixando... Nossa, misericórdia. Mas vamos lá. Então, gente, eu tenho esse hábito, tá, gente? Não me julguem. É algo que deu certo pra mim, que dá certo pra mim. Eu sempre fiz isso. Não sei se você aí, na sua casa, você vai fazer, se vai dar certo ou não. Tá, gente? É o que eu faço. Você faz se você quiser. Então, eu sempre faço isso, gente. Eu vou começar aqui mostrando pra vocês. É o primeiro passo que eu faço também, quando é minha rotina skincare sem ser fora do chuveiro, né? Que é o hábito que eu tenho. Eu uso esse sabonete, gente, tá? Ele é da Nivea. Eu vou ler pra vocês aqui. Ele é um creme care, tá, gente? Ele é um sabonete com hidratante. Gente, eu vou ler pra vocês aqui. Eu gosto dele. Eu nunca olhei assim, né? Se ele é bom ou não. Tipo assim, aqui falando aqui sobre a ação que ele faz no rosto. Só sei que ele hidrata muito minha pele. Ele é ótimo, sabe, gente? Minha pele fica bem macia. E é isso, gente. Eu não vou falar muito, não. Eu só tô indicando pra vocês. E vou lavar o meu rosto, mostrando pra vocês como que eu faço, tá? Gente, eu tô aqui no banheiro, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? Que a gente amola o sabão. Sabonete. E passo no rosto, gente. Vou fechar aqui, né? Porque é o menor resforço, né? Não. Copado. Eu gosto de massagear bem, sabe, gente? Ai, o meu celular tá caindo. Nossa, eu tô rindo com esse negócio. Já vim pra toalha. Estranho que eu tô rendendo. Eu não acerto a toalha no rosto. Mas só não tá escorrendo, não. Eu só faço assim, ó. Tá, gente? Porque eu não gosto de arrastar a toalha no rosto. Então é isso, gente. A primeira coisa que eu fiz, né? Minha rotina cinquera. Foi usar... Lavar meu rosto com o sabonete da Nivea. Tá, gente? Que é o creme Q. Vamos pra próxima etapa. Gente, voltei aqui. No banheiro não deu pra vocês verem direito, né? Porque o meu banheiro é muito escuro. Mas, gente, limpa muito. A pele fica muito macia. Sabe, gente? Eu amo. Esse creme eu amo. E agora a gente vai pra próxima etapa. Tá, gente? Eu uso... Soro fisiológico, gente. No meu rosto. Não sei pra que que serve, não, gente. Mas pra mim dá certo. Inclusive, comprei um ontem. Tá, gente? Não, sério. Eu não sei pra que que serve. Mas no meu rosto dá muito certo. Eu venho, tipo, fazendo assim, sabe, gente? Porque tem coisa, tem áreas que a gente não consegue tirar com o sabonete. Aí eu venho com soro. Porque não arde, né? Aí eu venho sempre estregando assim. Pra mim eu uso ele como se fosse um sabonete, gente. Coisas de Luana mesmo. Sério. Onde não consigo pegar bem com o sabonete, tá? Bem nessas partes mesmo eu passo soro. Porque não arde meu olho. Né, gente? Se eu for passar sabonete no olho nessas partezinhas, sim, misericórdia. Porque a gente quer limpar mesmo o rosto. É um skincare mesmo, tá, gente? Um produto que a gente tem até em casa. Tá vendo vocês aí, gente? Essa parte aqui, gente, esconde muita sujeirinha, tá? Aí eu gosto de pegar bem também com soro. E no olho também, gente. Que nem eu falei com vocês, tá vendo? Às vezes tem muita coisa no olho da gente que a gente não consegue tirar com o sabonete, senão vai arder. Então, gente, eu usei o soro fisiológico. Essa foi a segunda etapa, tá, gente? Da minha rotina. E eu acho que é só, gente. De verdade. Eu acho que minha rotina, assim, em skincare mesmo eu não tenho muita coisa, não. Na preparação de pele que eu vou mostrar pra vocês. Eu sou um pouco mais detalhista. Eu uso mais coisas. Porque como eu vou aplicar a maquiagem, então eu gosto de preparar bem a pele, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês agora o que eu faço. É a minha preparação de pele, tá, gente? Isso aqui é uma rotina que eu faço, né, gente? No dia a dia. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu faço na minha preparação de pele quando eu vou me maquiar, tá bom? Então, gente, quando eu vou me maquiar, a primeira coisa que eu faço é lavar o meu rosto também. Só que eu lavo de uma forma diferente, tá, gente? Eu lavo com esse sabonete aqui da Miss Lari. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Tá, gente? Ele é um sabonete líquido demaquilante, tá, gente? Ele limpa, demaquila e refresca. Ele é sensacional. Eu amo, gente. Paguei 10 reais. Sim, eu paguei 10 reais. Eu não vou fazer o que eu faço porque eu já lavei meu rosto, tá, gente? Então não tem necessidade. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Eu uso ele, tá? Eu simplesmente não vou fazer aqui. Eu só vou fazer uma demonstração. Eu coloco ele aqui no meu fórum, tá, gente? Esse fórum aqui não é aquele chique, tá? Entendeu, gente? Eu comprei na loja da minha amiga. Não é aquele chique, mas ele é chique. Não deixa de ser chique, só porque foi mais em conta. Mas não deixa de ser chique, tá, gente? Ele treme tudo. Não sei se tá dando pra vocês ouvir aí, mas ele treme tudo, tá? Ele é ótimo. Eu sou apaixonada também. E a minha preparação de pele, eu faço isso quando eu vou maquiar. Eu coloco esse sabonete da Mislari, tá, gente? E panho aqui. Ligo. E começo a passar no meu rosto, limpando tudo, gente. Eu limpo tudo, tudo mesmo. Passo assim. Claro que nessas partezinhas, assim, não dá pra passar por causa do sabão. Mas aí eu faço isso, gente. Feito isso, o que eu faço pra suprir essas partes do cantinho do olho? Eu passo, geralmente, o soro também, tá, gente? Eu gosto de passar também. Mas aí depois, gente, depois que eu fiz isso, eu transpiro muito no rosto. Então, assim, o meu rosto soa muito. Principalmente nessa parte aqui, o nariz e a testa, gente. São as partes que eu mais transpiro. Então, pra me ajudar nisso, eu uso esse adstringente. Carvão, tá, gente? Olha só pra vocês verem. Ele é sem resíduos, tá? Ele purifica, refresca e hidrata. Vou passar aqui pra vocês. Ah, gente. E ele ajuda também até pra mim não ficar suando muito, né? Quando eu estiver maquiando. Aqui, gente. Coloquei ele aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Gente, ele é da Misware também, gente. Eu amo essa marca, tá? Vou passar aqui pra vocês. Eu passo nessa região aqui, ó. Nariz. Aqui. Aqui. E testa, tá, gente? Vou passar aqui pra vocês verem. Aqui assim também. Que é a parte que eu mais sou, tá? Gente, eu não gosto de chegar... Ah, não. Eu não gosto de chegar no olho porque ele dá uma ardidinha, tá, gente? Se for no olho. Então é isso que eu faço, tá, gente? Aqui na testa, aqui muito. Eu sou muito aqui na testa. Aí eu passo. Tá? E ele é muito bom, tá, gente? Agora a gente vai esperar dar uma secada aqui, tá? Porque tá um pouco molhado. Eu tenho aqui, né, gente? Porque ela tem as coisinhas dela, né? Vou tirar aqui porque eu tenho um ventilador, gente, tá? Bebês. Eu sou de verdade, tá? Ai, gente. Pra secar. Ai, gente, ele é um porquinho, tá, bebês? É um porquinho. Não, gente. Sou muito chique. A blogueira aqui tá... Tá muito chique. Gente, e ele ventila muito bem, gente. Sério. Tudo seco, né, gente? Gente, olha esse porquinho, é muito chique, ó. Aqui ele desliga, né? Aí, olha só pra vocês verem. Ele tem um ring light. Não vai dar pra ver porque eu tô com outro ring light aqui. Ó, eu lá. Tá, gente? E tá vendo? Ele é um porquinho e tem um espelho, gente. Muito chique. Quando você muda, vira um ventilador. Ai, gente. Ela é muito... Ai, ela é muito chique, gente. Nossa. Sensacional. Gente, feito isso, né, gente? Fazei o meu adriste, gente. O que que eu gosto de fazer, bebês? Eu venho com o meu. Serum, tá, gente? Que é um primer. Antioleosidade. Ele é da Max Love. Eu uso esse. Amo também. Ele é maravilhoso. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu uso ele, tá, gente? Ele é muito bom. Paguei 10 reais também. Tá? Ele é perfeito, gente. Serum, eu passo nessa região assim. E aqui? Vocês viram aqui, gente? Eu passo nas bochechas. Bochechas. No nariz, aqui na teça e no queixo, tá, gente? E vou passando e fazendo sempre assim, tá? Esticando mesmo a pele. Olha, gente, o efeito dele. Ai, eu amo. Sempre ficando a pele, tá, gente? Fazendo uma plástica caseira, tá? Tá vendo, gente? Ele é muito bom. Passa aqui. Agora eu vou esperar ele secar um pouquinho também, tá? Não vou ver com meu ventilador, não. Porque eu vou ter que ligar ele de novo. Mas esse seca bem rapidinho, gente. Vocês aqui aqui em cima já até secou. Tá? Pronto, gente. Agora, passei o primer, tá, gente? E agora eu vou vim com o meu creminho. Esse aqui que eu uso, gente. Ele é muito bom, gente, tá? No meu Instagram, eu sempre falo as lojinhas que eu compro as minhas makes, tá? Não deixem de lado, gente, pra vocês conferirem. Gente, eu vou tentar falar o nome dele pra vocês. Porque não tá dando pra ler direito, não, gente. Mas eu acho que vocês vão saber, tá? Eu vou deixar uma fotinha também. Na capa do vídeo, tá, gente? Ó, ele é um pré-make hidratante, tá, gente? V5. Ele controla a oleosidade. É ótimo. Meu rosto é muito oleoso. Efeito imediato hidrata, gente. Vocês perceberam que tudo que eu uso aqui hidrata muito? Isso é muito importante, gente. O cheirinho dele é maravilhoso. Ele é um pré-make, gente. Ele é muito bom, tá? Eu passo aqui também nessas regiões. Na mesma região que eu passei o primer. Tá? Prontinho. E agora eu vou aplicar da mesma forma, tá, gente? Fazendo uma plástica caseira. Mesma forma. Sempre puxando, gente. Sempre esticando, tá, gente? O legal do efeito é sempre você puxando. A técnica é essa. E sempre puxando a pele pra fazer um efeito plástica mesmo, tá? Nariz você afina ou opera. Brincadeiras à parte. Vai sempre puxando, tá, gente? Eu tenho essas linhas de expressões? Tem muita não, mas, né? Sempre puxando. Pronto, gente. Minha pele está prontíssima e preparada, tá, gente? Pra receber a maquiagem, gente. Olha pra vocês verem. Gente, fica muito top. Sério, eu amo. Minha pele está super pronta pra receber a maquiagem. Então, gente, essa foi a minha rotina skincare e preparação de pele, tá? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá, gente? Estou, sim, com uma pele de pêssego, tá, gente? O tutorial está aqui. Só vocês seguirem que vocês vão ficar com a pele de pêssego também, tá, gente? O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Dá muito like, gente. Muito like mesmo. Chuva de likes, tá, gente? Por favor. Se inscreva no nosso canal, gente. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. É um enorme prazer ter você aqui com a gente, tá? Ative os sininhos, tá, gente? Pra vocês não perder nenhum vídeo. Nenhum vídeo mesmo, tá? Sai vídeo toda semana, tá, gente? Gente, comenta dicas, sugestões, tá? Críticas só se forem construtivas. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e tchau. Bebês, passando aqui no final do vídeo só pra mostrar pra vocês todos os produtinhos que foi usado no vídeo, tá, gente? Os produtinhos foram esses. Espero que vocês tenham gostado. E beijo no coração de vocês e tchau, bebês! Tchau, beijo no coração de vocês e tchau, bebês!